Estou 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 Agora o garoto não sabe o que é que tem que fazer Ando lá Estou 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 Pesquita, Mishoga Ora Cá, cá, cá Estou Estou É para o lugar Olha a última! Esfor não pesquete a minha joga! Anda! Bora! Falta duas! Anda! A gente outra! Estou! Uma! Toca o gato! Estou! Isso é bom passo! Bora! O gato! Estou! Bom! O Fernando! Gato! Estou! 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 Vou para lá, vou para lá, vou para lá, vou para lá. Vou para lá, vou lá, andamente, 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 volta, volta, eis, 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 volta, Volta! Ei! Tantaca lá! Vitor! 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 Volta! Ei! Tantaca! Quase! Ana é a última! Não pode passar! Ana! Isso! Isso! Ei! É a vitadura! Tá? Bora! Vai lá! Bora comendo! Volta! 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 Ei! Bora! Isso! Isso! Anda! Obata! Infernalho! Infernalho! Bora! Anda gato! Iiii! Anda! 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 Ei! Tantaca! Bora! Anda! Banda! Tantaca! Vai lá! Anda! Falta uma! Anda gato! Anda! Última jogada! Junho! Tantaca! 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 Abre o Flamengo, a mão! Ei! So! Para! Ei! Sobata! Ei! Sobata! Ei! Isso é cara! Já viste para onde? E bata! Anda! Si! Sobata! 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 Ai! Agüinta! Agüinta! Sobata! Sobata! Ei! Agüinta! Ei! Ei! Sobata! Espanso! Espanso! ... ! Espanso! Vamos lá. Vamos lá.